Fico admirada, padre do senhor está conivente com essa situação. Mas que situação, dona Gilda? O sassai é o invasor. E eu não sei o que a professora Clotilde está gestando seu filho aqui no meu sofá enquanto deveria estar do lado do marido dela, que presumo seja o pai do filho dela. Que isso, Gilda? Que isso? Você não pode falar assim com a Clotilde? Deixa que eu sei me defender. Por favor, Clotilde, você tem que se resguardar. O doutor Lauro foi bem claro, hein? Você não pode ter emoções fortes. Desculpe se estou causando emoções fortes. Ô, Gilda, eu admito que essa casa é sua e que eu estou aqui sem a sua autorização. Então, ótimo. Ela admite a propriedade privada. Muito bem, estamos começando muito bem. É, porque parecia que eu é que era louca, que eu não era proprietária. Não, você é a proprietária e como tal você tem seus direitos. Quem está errada sou eu de estar aqui. Agora, Gilda, eu queria te dizer... Não, não precisa... Não, não diz, não diz, não diz. Não responde nada, não. Fica quietinha. Não responde, deixa que eu falo com a Gilda. Gilda, ela está aqui porque eu chamei ela aqui. Porque eu quero ela aqui. Porque eu preciso dela aqui. Porque eu casei... Porque eu vou casar com ela. Agora, você sabe por que é que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu mereço um pagamento por tudo que eu fiz por você e pelo Severo. Quer saber o que foi que eu fiz por você e pelo Severo? Eu conto. Eu posso contar. Fiz muita coisa. Eu posso contar, posso falar, por exemplo, da Marlene. Do filho que a Marlene estava esperando. Da ligação da Marlene com o Gil Capirano. Eu posso falar uma porção de coisa. Se você quiser, eu posso falar uma porção de coisa. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Para livrar o Sassá dessa situação de humilhação e de manipulação. Ela está nervosa, gente. Vai fazer mal para o seu filho. Sassá, por favor, vamos ao gabinete? Vamos poupar a gestante? Você está bem? Você está bem? Estou bem, sim. Agora vai lá, mas enfrenta essa mulher. Vem, vem, vem. Senta aqui. Sai. Fecha a porta, Sassá. Sassá, você está fazendo chantagem, não é? Está me ameaçando a mim e o Severo com essa história da Marlene do Gil Capirano. Isso não nos amedronta, não. Mas não, hein? Mas não, Regina. Não, não, Sassá. Nem um pouco. Não há nada que você possa fazer contra mim nem contra o Severo. Está bem, está bem. Então eu vou botar a boca no mundo, pronto. É, eu vou processar você por calúnia. E quanto ao Severo, ele é deputado, tem imunidade parlamentar, não há nada que você possa fazer contra ele. É, bota, pois eu tenho o povo do meu lado. Eu sempre posso ir no jornal, posso ir na rádio, posso ir até na televisão. E você sabe, Silda, você sabe que quando eu falo, o povo me ouve. É uma pena, Sassá. É uma pena. Nós dois juntos éramos tão fortes, Sassá. E agora você está perdido por causa de uma bobagem. Ah, Sassá, olha pra mim, olha. Eu não acredito que você não tenha um pouquinho de saudade daquele tempo que nós éramos felizes. Tão bons tempos. Aqueles momentos, lembra? Bêbados. Ah, bêbados ou sóbrios. Eram ótimos momentos, me lembro muito bem. Eu te quero bem, Sassá. Você só está um pouco confuso agora, mas eu não tenho raiva de você. Eu não vou brigar por você por causa de uma casa, de uma fazenda. É muito pouca coisa. Eu te quero muito bem. Por isso eu vou te propor. Vamos fazer um acordo? Outro? É, um acordo. Olha, você fica aqui na fazenda o tempo que durar o seu casamento com a Clotilde. Que tal? Mas, Gilda, eu posso ficar nessa fazenda por o resto da minha vida. Eu posso ficar nessa fazenda por o resto da minha vida, Gilda. Não, enquanto durar o seu casamento você pode ficar. Olha como eu estou segura. Porque eu acho que não vai durar nada, nada. E você vai voltar correndo para mim. Correndo, com o rabinho abanando. E eu vou te receber muito bem. Com muito carinho, como eu sempre te dei. Tchau, Sassá. Ah, cuida bem do bebê, viu? Se ele nascer durante a madrugada e você precisar de mim, você pode me telefonar, tá bom? Ah, não. Eu sempre sei muito bem como é que se apara um bebezinho ali. Você sabe como se apara um bezerrinho, mas um bebê não. Principalmente esse, que não é seu filho. Ah, e uma última coisinha, Sassá. Você pode ficar aqui enquanto durar o seu casamento. Mas eu preciso dessa fazenda durante um dia, um dia só. É o casamento da minha filha, sabe? Então, nesse dia, eu quero que você e a Clotilde saiam daqui. Só nesse dia. Combinado? Tá combinado. Nesse dia eu saio. Então, ótimo. Tchau, Sassá. Tá tudo combinado. Estamos acertados. Eu vou ceder a casa e a fazenda. Enquanto durar o seu casamento com Sassá, Clotilde. Boa tarde. Esse casamento vai ser eterno. Eterno.